Música Presidente da República, congratula D. Versílio Cardeal do Carbo da Silva, este beijo. Presidente da República, José Ramjord, congratula D. Versílio Cardeal do Carbo da Silva, este beijo. Presidente da República, congratula D. Versílio Cardeal do Carbo da Silva. Presidente da República, congratula D. Versílio Cardeal do Carbo da Silva, este beijo. Presidente da República, congratula D. Versílio Cardeal do Carbo da Silva, este beijo. Presidente da República, congratula D. Versílio Cardeal do Carbo da Silva, este beijo. Presidente da República, congratula D. Versílio Cardeal do Carbo da Silva, este beijo. Obrigado.